O menino explicou às nuvens que afinal elas deviam estar bem enganadas porque muitos eram os casos de pessoas que sabiam dar o devido valor à chuva. O menino contou que num campo destinado ao cultivo de trigo encontrou um conjunto de camponeses que eram felizes sempre que a chuva caía do céu. E o menino, gota de chuva, lá pediu às nuvens que espreitassem lá de cima para verem como eram felizes os camponeses e gratos à chuva pelo rico trigo que lhe dava. E o menino, gota de chuva. O menino, gota de chuva. O menino, gota de chuva, maya tuva. O menino, gota de chuva. O que é isso? 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 O que é isso?